Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Notícias e Realities BR. Para você que é novo aqui no canal, não se esqueça de deixar o gostei, clicar no sininho e se inscrever em nosso canal para receber todas as nossas atualizações diariamente. Vamos para mais uma notícia. Ano Paulo Renou, Evandro Santo e Nádia Pessoa estão na terceira roça de Alfazenda 10. O trio foi definido em votação realizada no programa Ao Vivo desta segunda-feira, dia 8, mas um deles terá a chance de se tornar o fazendeiro na prova de terça-feira, dia 9, e sair da Berlinda. Além de ficar imune à próxima votação do reality show. Nádia Pessoa foi indicada pelo fazendeiro da semana, Felipe Sertanejo, enquanto Ana Paula Renou foi a mais votada pela casa. O poder da chama vermelha poderia mudar totalmente o jogo, já que ela anulou o voto de casa e a indicação foi pela dinâmica do Resta 1. Mesmo com a dinâmica do Resta 1, Ana Paula Renou foi a última a ser escolhida e de fato ficou na roça, devido ao poder da chama azul. Rafael Ilha pôde escolher o terceiro roceiro e chamou Evandro Santo. Agora a gente vai dar uma conferida aqui na enquete. De acordo com a enquete do site Aravip, Nádia está com 59,66% dos votos. Ana Paula vem em segundo lugar com 31,72% dos votos. E Evandro em terceiro lugar com 8,62% dos votos. Lembrando que a enquete é quem voltará na terceira roça como fazendeiro. Então o pessoal está escolhendo aí a Nádia por enquanto. É uma enquete aqui, não é totalmente certeza, né pessoal? É uma enquete feita aqui para alguns fãs. É baseado também lá no site do R7. Também não é tão preciso assim. Então é isso aí, valeu!